Hoje eu vou falar um pouco sobre motor e seus combustíveis. Vamos falar especificamente sobre motor a gasolina, as vantagens e desvantagens desse combustível. A grande vantagem dos motores a gasolina é a oferta, a grande oferta de petróleo, que faz esse combustível o mais fácil de ter no mercado. Então a maioria dos carros no mundo rodam com motor a gasolina pela facilidade do combustível. O motor a gasolina tem uma grande facilidade de funcionar em temperaturas bem baixas, coisa que alguns combustíveis têm dificuldade na partida a frio. A desvantagem do motor a gasolina é a poluição, que hoje a gente ouve muito falar, se fala muito em efeito estufa, que são os gases emitidos pela queima desse combustível. E a outra desvantagem é que ele não vai ser eterno. A fonte de petróleo um dia vai se esgotar e vai acabar a gasolina, o fornecimento de gasolina no mercado. A gente não sabe quando, pode demorar muito, deve demorar muito, mas com certeza um dia ela acaba. E você, prefere a gasolina? Então deixe seus comentários aqui para a gente sobre as vantagens e desvantagens desse combustível. Até a próxima, tchau!